Netanyahu pede imunidade contra a acusação. Gantz disse em uma declaração um tanto irônica, eu nunca pensei que deveria um primeiro-ministro fugir da acusação. É o reino de Netanyahu ou o Estado de Israel? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou quarta-feira à noite que havia escrito uma carta ao presidente do Knesset, Yuli, pedindo imunidade contra a acusação em seus três casos na justiça israelense. Eu vou ao tribunal anular todas as difamações ridículas contra mim, disse Netanyahu. A lei de imunidade tem como objetivo proteger funcionários eleitos de casos fabricados e garantir que aqueles eleitos pelo povo possam servir o povo de acordo com a sua vontade e não com a vontade dos funcionários legais, disse o primeiro-ministro. É improvável que a imunidade seja concedida, mas pode permitir que Netanyahu adie seu julgamento, porque não haverá comitê no Knesset para considerar seu pedido de imunidade até que um governo seja formado. Israel entra em acordo com líderes gregos e Chipre. Netanyahu convida outros países a se unirem à aliança no Mediterrâneo Oriental para obter benefícios e estabilidade econômica. Israel está se tornando uma superpotência energética, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao assinar um acordo para construir um gasoduto com a Grécia e Chipre em Atenas na quinta-feira. Netanyahu, o primeiro-ministro grego, o presidente cipriota Nikos e os ministros de energia de seus países assinaram um acordo para construir um gasoduto submarino de gás natural de Israel para a Europa. O ambicioso projeto de energia incluirá a construção de um oleoduto offshore e onshore de 1.900 quilômetros das águas econômicas de Israel para o continente ocidental da Grécia, via Chipre e Creta. A cooperação entre Israel, Grécia e Chipre, que Netanyahu chamou de uma verdadeira aliança no Mediterrâneo Oriental, é econômica e diplomática, mas também estabiliza a região e contribui para a sua segurança. Ele pediu que mais países se unam à aliança, dizendo que a Itália será a primeira, mas o Egito também é bem-vindo. Dois homens presos por vandalizar sepulturas em um cemitério judaico na Alemanha. O ato ocorre em meio a um aumento do antissemitismo na Alemanha. Os suspeitos de 21 e 33 anos supostamente derrubaram mais de 40 lápis no cemitério judaico no estado alemão da Renânia do Norte, Vestifalha, no domingo. Os homens também desfiguraram alguns dos túmulos com tinta azul. O ato ocorre em meio a um aumento de incidentes antissemitas na Alemanha. Em maio, o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha informou que o número de ataques antissemitas no país aumentou de 1.691 em 2001 para 1.799 em 2018. A maioria dos atos de violência foi motivada por sentimentos antissemitas. Este foi o programa Eretz de hoje. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Binei Anusim. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho